E uma coisa eu tinha certeza Que não era bem essa surpresa Que você preparava pra mim Essa mala em cima do sofá Se colocou pra me assustar, funcionou Tô parado esperando você me olhar E falar que isso não passa de uma trollagem Ai, ai Mas seu rosto molhado me diz em silêncio Que a sua boca não teve coragem Ai, ai Já embalou a TV, geladeira e fogão Só faltou uma caixinha pro meu coração Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Pega descendo que o subinho é comprando O que não aguenta arrebenta a oração Aô! Tô parado esperando você me olhar E falar que isso não passa de uma trollagem Ai, ai Mas seu rosto molhado me diz em silêncio Que a sua boca não teve coragem Ai, ai Já embalou a TV, geladeira e fogão Só faltou uma caixinha pro meu coração Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu Então leva eu Já que vai levar tudo que é seu Então leva eu, então leva eu A opressão, o que não aguenta arrependa coração É agradecendo que subindo é contra a mão Isso é caninão, não falam de amor Isso é caninão, não falam de amor